E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar as novidades que vieram, ou que não vieram, com a One UI 3.1 aqui no Samsung Galaxy Note 20 Ultra. A minha versão é a LTE, então não se preocupe se no seu aparelho não chegou ainda, provavelmente ele deve chegar nos próximos dias. Uma das coisas que não vieram aqui é o Google Discover, na verdade a possibilidade de escolher entre Samsung Free e o Google Discover. Aparentemente vai estar disponível apenas para o Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. Outra coisa que também não aconteceu aqui é, vindo aqui no aplicativo de telefone, nos três pontinhos, configurações, plano de fundo de chamada, plano de fundo. Não existem outras opções aqui disponíveis nativamente, ao contrário do que se vê no Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. Então essa novidade não veio para nós. Outra coisa que também não veio foi um recurso de câmera aqui, que é a visão do diretor, né? Ele não está disponível para nenhum aparelho que não seja o S21, S21 Plus e S21 Ultra também. Outra coisa que também não vai estar disponível é a possibilidade de mudar o fundo aqui das chamadas de vídeo. Então imagina, você poderia colocar um fundo de cor sólida ou um fundo personalizado. Imagina que legal colocar ali o fundo da base dos Vingadores ou da Enterprise, né? Não é possível fazer isso. Agora vamos falar das coisas que vieram, na verdade algumas, porque tem duas que eu não consegui entender ainda como é que funciona. Ao baixar a barra de notificações, você perceberá que as abas Aparelho e Mídia aparecem ali. E ao baixar toda a barra, eles vão para cima dos toggles que estão aqui. Caso você queira voltar a deixar eles aparecendo somente quando você baixa toda a barra, vem aqui nos três pontinhos, aparência do painel rápido e desative aqui. Vem em Concluído e você vai ver que eles não vão aparecer mais ali. Indo em Aparelhos, você pode agora alternar entre os dispositivos conectados via Google Home, é o caso aqui do Chromecast, que eu tenho conectado a TV, ou aos aparelhos conectados via SmartThings, coisa que não estava disponível na One UI 3.0. A única coisa que ficou esquisito é, prestem atenção aqui, está escrito Dispositivos, mas quando nós olhamos aqui está escrito Aparelhos, né? Então o Samsung errou, comeu bola aí na hora de colocar a nomenclatura. Poderia ser Aparelhos também, ali é Aparelhos e aqui está Dispositivos. Vindo nas Configurações, em seguida em Visor, o filtro de luz azul, agora ele chama-se Proteção para o Conforto Ocular. Vamos clicar aqui, e nós podemos ver aqui duas opções, o Adaptável, que é o que eu estou utilizando, que eu já explico como funciona, e o Personalizado, que é o que nós tínhamos antigamente, é exatamente o que tinha antes. Esse Adaptável, ele vai ajustar ali a coloração da tela, de acordo com a hora do dia. Então, conforme vai anoitecendo, ele vai ajustando a tela aqui, para deixar a imagem um pouquinho mais confortável. E se nós viermos aqui, nos Toggles, nós vamos ver que ele mudou também. Ainda aqui nas Configurações, vindo em Recursos Avançados, podemos ver aqui a opção Manter Aplicativos em Outros Aparelhos, desde que sejam determinados aplicativos específicos, por enquanto o Samsung Internet e o Samsung Notes apenas, e desde que os seus aparelhos estejam conectados à sua conta da Samsung. Então, você começa a fazer uma coisa aqui no seu smartphone, e pode continuar lá no seu tablet, por exemplo. Ainda aqui em Recursos Avançados, o Potencializador de Vídeo mudou. Ele agora chama-se Brilho do Vídeo. Vamos entrar aqui dentro. Você tem duas opções, o Normal e o Claro. O Claro equivale ao Potencializado, e o Normal equivale ao Normal. Eu prefiro deixar o Normal, porque eu não gosto de vídeos tão claros assim. Agora fica mais evidente para nós o que o potencializador de vídeo fazia, que era simplesmente deixar o vídeo mais claro. Se você antes tinha receio de deixar marcado na sua câmera, esta opção aqui, Marcas de Localização, porque quando você compartilha uma foto, a sua localização, tanto por meio do mapa, como de endereço, pode ser compartilhado com outras pessoas, agora você pode ficar tranquilo. Vamos pegar aqui uma fotografia qualquer. Vamos clicar aqui em Compartilhar. E você pode clicar aqui, Remover Dados de Localização. Então, dessa forma, a sua localização não vai ser transferida junto com o arquivo. Ainda aqui na galeria, se você clicar aqui no botão Editar, e vier aqui nos três pontinhos, Vindo em Labs, você pode ativar aqui o Apagador de Objetos. Então, por exemplo, vamos pegar esta fotografia aqui. Então, basta nós irmos aqui, nesse ícone de edição, quando você vem nos três pontinhos e deixa ali habilitado o Labs, a função de Apagar Objetos fica ali na parte de baixo. Vamos clicar aqui no objeto que nós queremos apagar, e vamos clicar em Apagar. Pronto, Objeto Apagado. Claro que ele não é perfeito, mas já é um quebra galho muito bom. Aqui no aplicativo de relógio, agora existe esta função que nós estamos vendo aqui em cima, que é a função Definir a Hora de Dormir. Essa função permite que você ajuste aqui o horário em que você vai para a cama, e o horário em que você acorda, tendo aqui estimado, inclusive, o tempo de sono, mais ou menos. Você pode colocar aqui um lembrete, para te avisar que está chegando perto da hora de você dormir. E aqui você escolhe os dias em que isso deve ser feito. E aqui nós ativamos. Pronto, você vai ser lembrado na hora de ir para a cama. Aqui na câmera, o modo Single Take, ele mudou. Agora você pode clicar aqui em cima, e selecionar os modos que você quer que sejam capturados, quando você clica aqui no Single Take. Para desmarcar, basta clicar em cima. Para marcar, basta deixar assinalado ali as opções. Quando nós entramos no modo de vídeo, nós podemos ver que agora podemos selecionar a resolução do vídeo, simplesmente clicando ali naquela parte de cima. Então podemos escolher todas as opções disponíveis aqui. Ainda que no modo de câmera, dois modos somente mudaram de nome, continuam a mesma coisa. Que é o modo Retrato, que antes era o foco dinâmico. E o vídeo em Retrato, que antes era o vídeo em foco dinâmico. Somente houve a mudança de nome. A função continua sendo exatamente a mesma. Aqui nas configurações, vindo em Som e Vibração, nós podemos ver que o padrão de vibração agora, ele está dividido em dois. Um padrão de vibração de chamada, e um padrão de vibração de notificação. Antes era uma coisa só. Permitindo então que você faça uma melhor configuração aqui, de como você quer que o padrão de vibração aconteça para chamadas, e para notificações. Outra coisa que veio aqui, o Private Share. Na verdade, você já podia ter isso daqui, baixando o aplicativo pela Galaxy Store. Mas, se acontecer com você, algo que acontece comigo aqui, vou clicar em concordo. Veja só, ele não consegue identificar o número no meu chip, no meu SIM card. Isso não acontece só agora. Isso sempre foi assim. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Veja que o meu SIM card 1, não aparece aqui o número, fica como número desconhecido. Aqui embaixo está o número que eu utilizo aqui para o canal, e aqui ele aparece como número desconhecido. Sempre foi assim, desde que eu utilizei a TIM, até quando eu mudei para a Vivo. Nunca mudou isso daqui. Eu até hoje não sei o motivo, e o pessoal lá também não sabe explicar. Então, para funcionar, eu tenho que ter um SIM card, cujo número seja identificado. E daí sim, posso vir aqui no Private Share. Ele não vai permitir utilizar o chip número 1, porque o número é desconhecido, mas o 2 ele permite. Vamos aqui em OK. E dessa forma, você pode fazer o compartilhamento de qualquer tipo de arquivo, com os seus contatos, de forma direta. Você tem aqui, data de validade, portanto, você pode determinar, até quanto tempo, determinado link, vai estar disponível, para que aquele indivíduo, possa acessar ou baixar. E uma outra funcionalidade, que veio aqui, é o DEX sem fio. Era possível fazer isso antes, mas precisávamos fazer, uma configuração específica. Agora não. Agora você, precisa, instalar, o programa do DEX, aqui no computador. O link, para você fazer isso, vai estar aqui, na descrição do vídeo. Você vai, habilitar aqui, o Samsung DEX, no seu computador. Sem fio nenhum. Você vem aqui, ó. Clica aqui, no iconezinho. Ele vai procurar o computador. Os dois, tem que estar na mesma rede, sem fio, né? Ele já identificou, aqui o meu computador, ó. Que já está configurado, para fazer isso. Pronto. Entramos aqui, no modo DEX, sem fio nenhum. Está funcionando aqui, sem precisar fazer, configuração adicional, nenhuma. Tem uma novidade, que eu não tenho como mostrar aqui, porque eu não tenho mais, por exemplo, o Samsung Galaxy Buds. Você pode, alternar o uso dele, entre o seu smartphone, o seu tablet, por exemplo, de forma muito mais rápida, e contínua. Como eu não tenho mais, mas ele aqui, não tem outro aparelho Samsung, então eu não tenho como fazer, a demonstração disso para você. Tem outras duas funções aqui, que eu realmente não entendi, como elas funcionam. Que são essas duas aqui, Uma aparentemente, no calendário, Extrair a data, e o endereço, do título do evento, e recomendar o registro automático. Receber, notificações dos aparelhos, eu imagino que conectados, a mesma conta Samsung. E a outra, é essa daqui, Extrair a data, o endereço de memorando, do lembrete, recomendar o registro automático, e lembrar informações importantes, por situação. Essas duas, eu realmente não consegui, entender como é que funcionam, e tenho aqui, compartilhar planilha também. Então, essas foram as novidades, que nós vimos, aqui na, One UI 3.1, infelizmente, duas coisas, que eu queria muito, que era a visão do diretor, porque ia me ajudar, muito em aulas remotas, e também o, o Google Discover, ao invés, ali do Free, do Samsung Free, infelizmente, não vieram aqui, na One UI 3.1. Tomara que na próxima atualização, eles liberam isso daí, ou daqui um tempinho. Provavelmente estão segurando, essas novidades, porque elas vieram no Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. Essas novidades, que nós estamos vendo, que estão aqui, provavelmente virão, em todos os demais aparelhos, que receberem a One UI 3.1. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha sido útil, compartilhe ele, vai ajudar bastante, algumas pessoas talvez, inscreva-se no canal, e ative o sininho, para não perder nenhuma notificação, e até o nosso próximo vídeo. E ative o sininho,